Eu sempre ouvi nas entrevistas de atores que já trabalharam em filmes espíritas que realmente muda a vida. E aconteceu comigo, sabia? É um clichê, mas é o clichê mais verdadeiro que existe. Eu acho que você cultiva a sua espiritualidade, a sua fé, você revê coisas que você aprendeu na infância, na sua adolescência, faz um paralelo, descobre. Então eu só recebi coisas muito positivas e me mudou. Eu repis esse filme num momento muito difícil pessoal da minha vida, mas que ao mesmo tempo me deu muita força para seguir adiante. Muita coragem e é inexplicavelmente, mas dizem que não, pelo mundo espírita, tudo tem um porquê. Então eu acho que realmente eu estava sendo conduzida para o melhor. O maior desafio do filme é que o brasileiro lê pouco. Esse é o grande desafio do filme. Porque daqui a alguns anos, quando alguém for procurar saber quem é Edvaldo, provavelmente vai procurar o filme e não as biografias dele, infelizmente. Então isso tem acontecido muito com as biografias. As pessoas não vão ler os livros históricos, não vão procurar saber quem é a pessoa através da literatura. Acabam vendo o filme. E isso causa para a gente uma responsabilidade enorme. Porque talvez no futuro, essa seja a única fonte de referência de quem é Edvaldo, infelizmente. Então é uma enorme responsabilidade conseguir levar para a tela uma história desse homem. Eu pelo menos reduzi em duas horas uma existência de 92 anos e que ainda continua acontecendo. Que ainda está em progresso. O trabalho ainda está em andamento do Edvaldo. Ele não parou. Ele continua vivendo, continua produzindo histórias cada vez mais lindas hoje. A nossa arte já é bastante espiritual. Toda vez que você interpreta um personagem, você empresta muito do seu espírito, das suas experiências de vida. E quando você tem a oportunidade de fazer um trabalho que fala da profundidade aonde a gente pode chegar se relacionando com as outras pessoas, com as outras almas, procurando o bem, procurando o amor entre as pessoas, é claro que isso contamina da melhor maneira possível. Foi realmente um trabalho aonde todos saíram diferentes. Todos saíram tocados por uma energia e por uma filosofia que está muito em falta no nosso planeta hoje em dia. Um personagem, talvez a escalação, o fato de ser eu fazendo, não é uma escalação óbvia. E o Clóvis Mello, nosso diretor, conversou com o Divaldo Franco e o Divaldo disse que esse obsessor, o verdadeiro, era um cara com as minhas características. Mais magro, branquinho, com os meus traços. E o Clóvis se surpreendeu porque ele estava achando que era um cara mais bronco, mais forte, mais alto. E na verdade tinha os meus traços, então eu tive a sorte de ser um obsessor. Na vida real, tudo bem. Está vendo? O obsessor, toda hora vem alguém falar com o obsessor. Já veio a mãe, já veio a Regiane. Acho que é um filme sim para pessoas que são espíritas e para as pessoas que não são. Porque é exatamente a história de Divaldo desde criança. E eu acho que eu até tenho um papel importante nessa ponte com o público que não é espírita, público leigo. Porque Dona Ana, eu faço a mãe de Divaldo, ela lida com aquilo, né? Aquela criança que tem essa mediunidade e vem sobre várias formas de visões, pesadelos, não sei o quê. Então ela lida com aquilo, com a ignorância de qualquer um, né? Que não sabe do que se trata. Então o que é aquilo? Pensa que é doença. E por amor, ela vai descobrindo. E a gente vai vendo, Dona Ana vai tentando entender isso. Primeiro, ela pensa várias coisas que eu acho que o público leigo também pensa. O que é isso? Como é que se explica? Então ela vai com ele, vai para a igreja, vai para o médico, vai para tudo. E até eles têm uma relação muito engraçada. Uma cumplicidade muito bonita. Porque eu acho que sempre foi uma preocupação de Clóvis que não fosse, Ah, não, é um filme espírita, não. Então, sala de mediunidade, então tem uma coisa meio sisuda, sérias, solene. Não, é a vida de um menino que foi se descobrindo com um dom imenso, com uma missão linda. Então eu estou até falando além da conta, né? Mas eu fui lá na Mansão do Caminho, que é o trabalho de Divaldo, que ele tem lá em Salvador, em Pau da Lima. E é muito incrível. Esse filme, ele é muitíssimo importante, não só para o Brasil, mas na minha visão, para o mundo. Porque é um exemplo real de vida. De alguém que se importa com o outro, com o próximo. E que a gente está vendo concretizado na telona do cinema, uma verdadeira história, porque ela é real mesmo. E principalmente, de ver a alegria de uma pessoa aqui hoje, né? É, vivendo entre a gente ainda, não foi esperado a pessoa partir, falecer, desencarnar, para estar na tela. Ao contrário, está na tela hoje, e isso é muito bacana. E de ter participado também de alguns detalhes do filme, da gente poder ter lido o roteiro antes, ter feito alguns comentários com o diretor, Clóvis, amigo querido. E também de fazer um ensaio, um treinamento com a equipe que fez o papel de médium, né? Então foram várias pessoas. Isso é muito bacana, a gente está vendo concretizado hoje. Esse filme não é exatamente um filme sobre religião. É um filme sobre amor, sobre uma busca espiritual e como isso resulta na vida prática. Toda pessoa, e aí eu vou falar da dona Laura, inclusive, que tem uma profundidade, um caminho espiritual, seja ele através do espiritismo, através do catolicismo, dos evangélicos, do candomblé. O Brasil é um país plural e há que se respeitar isso e se entender isso. Mas toda pessoa, todos os grandes líderes espirituais, e o Divaldo é um deles, eles resultam em ações práticas. O caso do Divaldo é um homem, eu sou baiana, e então assim, a gente conhece isso no cotidiano de Salvador. É um homem que se dedicou à vida, à ação social e à caridade. Não existe uma espiritualidade desvinculada de uma ação concreta. É um filme que é um filme espírita, feito a partir da história de um médium espírita baiano, mas é um filme que não quer catequizar ninguém, é um filme que não pretende que você largue a sua religião para seguir a religião de ninguém. Mas é um filme que propõe o amor.